Olá, meus amados! Hoje é sexta-feira, dia 4 de setembro, o nosso 18º dia juntos, aqui na oração da quaresma de São Miguel. Que alegria ter você aqui conosco, fazendo esta oração junto com a gente, levando até São Miguel Arcanjo seus pedidos, as suas intenções, rezando por todas as intenções gerais que estamos colocando aqui. Cada dia da nossa quaresma é por uma intenção diferente, para que nós possamos pedir por tantas necessidades que São Miguel Arcanjo possa interceder por nós. Hoje, a nossa intenção geral e especial é pelas vocações. Iniciemos o 18º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 10, nós temos Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Nós precisamos pedir mais vocações na nossa igreja. Estamos carentes de padres, de religiosos, de irmãos, que possam atuar, que possam ajudar o crescimento da igreja, que possam estar junto com o rebanho do Senhor. E nós precisamos de padres e de santos padres. Vamos pedir por santas vocações. Não apenas homens que se propõem a ser um sacerdote, que entregam a sua vida ao Senhor, mas que façam isso de maneira santa, heroica e que entreguem realmente a sua vida pelo reino dos céus. Nós também precisamos que as famílias vierem vocações. E se nós tivermos santas famílias, nós teremos também santas vocações. Então, que cada pessoa que está em discernimento na sua vocação, seja para o matrimônio, seja vocação de leigo, seja vocação de consagrado, seja vocação sacerdotal, religiosa, cada vocação que seja discernida no Espírito Santo e que nós possamos ter santas vocações junto à igreja. Nesse momento, coloquemos para São Miguel Arcanjo as nossas intenções, os nossos pedidos, aquelas intenções pelas quais nós estamos aqui, rezando esta quaresma, para que São Miguel Arcanjo leve os nossos pedidos e adeus Pai. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantaneamente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Sacratíssimo coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Jesus Cristo, ouvi-nos Jesus Cristo, atendei-nos Pai Celeste, que sois Deus Tende piedade de nós Filho Redentor do mundo, que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo, que sois Deus Tende piedade de nós Trindade Santa, que sois um único Deus Tende piedade de nós Santa Maria, Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel, cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel, perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel, coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel, guardião do paraíso Rogai por nós São Miguel, guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante Rogai por nós São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante Rogai por nós São Miguel, luz dos anjos Rogai por nós São Miguel, baluarte dos cristãos Rogai por nós São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida Rogai por nós São Miguel, socorro muito certo Rogai por nós São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel, arauto da sentença eterna Rogai por nós São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel, nosso príncipe Rogai por nós São Miguel, nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Ouvindo o Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Tende piedade de nós Senhor Rogai por nós ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador, Jesus Cristo, e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Nossa Senhora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.